As buscas iniciaram ainda nesta segunda-feira, quando a família de Renildo Brustolin, de 70 anos, localizaram o seu carro, muito próximo à ponte do rio Jacutinga, na comunidade de Cristo Rei, comunidade rural de Coronel Vivida. As buscas seguiram durante esta terça-feira, mas o corpo de seu Renildo foi encontrado somente na manhã de hoje. No dia de hoje iniciaríamos as buscas aqui, novamente, como fizemos no dia de ontem. E já no início, antes de os homens entrarem na água, aqui, os nossos militares, alguns pescadores avistaram algo que parecia ser um corpo, ali perto de uma ilha, aqui na curva desse rio Jacutinga. E, de fato, viemos até o local aqui para realmente constatar se era ou não, e, de fato, era o senhor do qual estávamos procurando. E aí, sim, fizemos a retirada do senhor, que estava ali, no meio desse rio, em uma ilha que tem bem ao meio dela. De acordo com familiares, seu Renildo teria saído de casa por volta das 13 horas para ir pescar. Seu Renildo estava pescando do outro lado da ponte, um outro ponto. Imagina-se que ele teria trocado de ponto para se localizar melhor enquanto pescava nesta segunda-feira. Imagina-se que foi naquele ponto onde está aquele bombeiro que ele deslizou e caiu na água. Não sabia nadar, o colete ficou do outro lado. Ele foi mudar de lugar para achar um lugarzinho mais adequado, ele pegou e tirou o colete e deixou junto com os pertences dele ali. E, com certeza, ele desbalou, não tem muito barro, lama, essas coisas ali, e foi cair dentro do rio. Como ele não sabia nadar, a gente estava preocupado que ele foi motivo de um afogamento. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal IML de Pato Branco. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal IML de Pato Branco.